Música Meu nome é Vinicius, eu tenho 30 anos, minha professora é assente de loja. Eu acordo, tomo banho, café e me mando a trabalhar. Música Oito horas, um ponto, eu começo a trabalhar. Refundo mercadorias, remédios, produtos de fora, isolante, água sorvente, gás, atadura. Música Lá tem minha família lá, na farmácia. Ela está aqui, meu coração. A Solange, ela é barcoísta. A Solange é mãe, irmã, companheira. Ela é minha grande paixão. Música